Música Verde, vermelho ou amarelo, as cores atribuídas com sentido crítico pela Judite França e pela Raquel Abcassiz a temas e protagonistas da atualidade e precisamente um tema que continua no topo da atualidade é o orçamento do Estado para o próximo ano, queres a este propósito, Judite França, sinalizar a postura que tem sido seguida pelo secretário-geral do PS, Pedro Nunes Santos. Quer sim, Miguel, porque há uma dada altura em que isto pode parecer uma espécie de Pedro e o Lobo. Tantas vezes o Pedro diz que não tem medo de eleições, que pode acontecer, pode mesmo acontecer. E eu não acho avisado a tirar o país para uma crise política em nenhuma circunstância e da última vez quem o fez sofreu as consequências. Dito isto, acho que estamos mais ou menos todos de acordo com isto. No meio de toda esta incomplicação, anda o diabo à solta. Tu já usaste esse som, mas o que eu acho mais curioso é que o Presidente da República, à semelhança do líder da bancada parlamentar do PSD, usaram expressões este fim de semana que se chama Que diabo! E a frase vai exatamente no mesmo sentido. O Presidente da República diz que diabo, com a situação do mundo e da Europa, não é de fazer um esforçozinho? E Hugo Soares diz que diabo, será assim tão difícil entendermos? Já agora, Hugo Soares? Que diabo! Será assim tão difícil entendermos-nos quanto à baixa de impostos? Olha, aparentemente é. Aparentemente é muito difícil. Há duas medidas centrais no programa eleitoral e no programa do Governo que são estruturantes para a política económica e que o PS recusa deixar passar. E se o Governo aceitar assim de mão beijada, deixa de ser responsável, eventualmente pelo falhanço daquilo que pode vir a acontecer. No fundo está a entregar a chave. Tomem lá, o último apaga a luz, porque vocês é que decidem o que é que entra no orçamento. Portanto, eu acho que o PS, ao mesmo tempo, se pretende acabar com estes dois aspectos que o Governo considera essenciais, também está a desresponsabilizar o Governo pelos resultados. O Governo pode sempre dizer, se tivéssemos seguido aquilo que nós queríamos, teria sido completamente diferente. E eu acho que o PS perdeu uma oportunidade única, que era a oportunidade inicial. Quer dizer assim, eu não vou impedir que um Governo eleito vá, que o orçamento chumbe e vamos de novo para eleições. Portanto, abstenho-me sem fazer nada. Portanto, mãos ao alto, posso continuar a fazer oposição livremente, porque não tenho nenhuma responsabilidade. Abstenho-me apenas. Perderam essa oportunidade quando disseram que queriam negociar. Ora, querendo negociar, eu acho que se negociar e o Governo aceitar, então fica corresponsável pelo que acontece no orçamento de Estado. Não pode dizer, sou só responsável aqui e não sou responsável acolado. Depende, há medidas de política económica que têm relevância no seu todo, não é? Eu acho que isso também não seria benéfico no futuro. O PS também não quer ficar colado a um orçamento que não é 100% dele. E eu acho que o PS tem a ideia, como já teve desde o início, de atirar o Governo para o colo do Chega. Eu acho que isto é uma grande tentativa que sai sempre frustrada, porque eu acho que Pedro Nuno Santos não quer eleições. Acho eu que não quer. Não estou na cabeça do Pedro Nuno Santos. Acho que ninguém está, a não ser o próprio. Mas, para Pedro Nuno Santos, o ideal seria que Governo e PSD, e Chega, chegassem a um acordo e, portanto, poderia depois acusá-los e acusar o Governo de estar, enfim, na cama com a extrema-direita. Mas isso seria o pior para Bontenegro, que sabe isso desde o início. Sabe isso desde o início. Não sei quantas vezes é que lhe perguntaram isto na altura das eleições, mas perguntaram-lhe até à náusea. Até ou não é não, não é? Até ou não. Não, até depois disso, não é? Continuaram a perguntar. E, portanto, eu acho que o Governo não vai cometer esse erro. E eu não acho que seja uma estratégia completamente errada da parte de Pedro Nuno Santos. Agora, é uma estratégia, não é, enfim, não está a pensar propriamente no país. Nós sabemos que há várias coisas aqui que são completamente opostas. O Governo quer reduzir impostos. O PS... Depois podemos discutir quais são os impostos. Mas o PS está contra a redução e contra o princípio dessa redução. O Governo quer medidas próprias para os jovens. O PS diz que tem casas, que são para todos, ou então são para... É alojamento universitário. Portanto, é para universitários. Não é para jovens, no seu todo. E não são políticas específicas para esse grupo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o IRS jovem é uma má ideia. Acho que o PS poderia querer negociar. Também fez um, totalmente diferente. Poderia, enfim, tentar negociar de novo. Ou então, recusar o IRS jovem e dizer, ok, mas aceitamos o IRC com uma modelação, qualquer coisa. Agora, não dão margem nenhuma. Isso não é uma negociação. E eu acho que Pedro Nuno Santos está a esticar a corda. E acho que o papel de um partido como a PS na oposição neste momento seria, os senhores façam aquilo que querem fazer, cá estaremos depois para avaliar essas medidas e para responsabilizar-vos pelas vossas ações. Isto assim parece-me, de facto, parece-me um jogo um pouco perigoso. E que sinal te merece este jogo que defines como perigoso de Pedro Nuno Santos e do Partido Socialista? E eu vou dar um oito a Pedro Nuno Santos. Aqui não há números, aqui não há números. Isto é semáforo, isto é número. Para de repente. Já estamos na tarde, isto não é de manhã, não é o vencedor. Isto é vermelho, amarelo ou... Vou lhe dar um amarelo, então. Vou lhe dar um amarelo, então. A nossa escala é mais simples. É muito mais simples. Não sei, sabes que, pronto, ainda há um pouco de vencedor em mim, não é? Quer dizer... E agora, Raquel Abucacias, não sei se quer... Isto é simples, mas não sei se queres elaborar ou complicar para ti. Eu acho que ainda te vou convidar para o fora do baralho. Para ti está aqui um jogo muito arriscado, a Releta Russa. É, na Releta Russa eu acho que é o que se está a jogar em duas partes, aqui dentro, mas depois também fora de portas. Aqui dentro, continuando aquilo que a Judite estava a dizer, e para não nos repetirmos, há aqui um terceiro parceiro neste jogo, que se chama Chega, que todos os dias faz afirmações calorosas em sentido diferente, portanto já foi o irrevogável. Na sexta-feira passada dizia, leia os meus lábios, este orçamento não passará. Há bocado ouvíamos aqui uma conferência de imprensa em que total disponibilidade para negociar o orçamento, não percebo se ainda é este que ninguém conhece, ou se é o tal outro que ele quer que seja feito, dizendo já que este não vale. E portanto, é uma incógnita... Insiste na ideia do acordo há quatro anos. Pronto, é uma incógnita o que é que André Ventura vai fazer, e Montenegro faz bem em não se colocar nas mãos do Chega. Quanto muito pode chegar ao dia da votação e dizer, meu senhor está aqui em cima da mesa este orçamento, eventualmente incluindo uma ou outra proposta que lhe tenha chegado nestas reuniões, e entregar só o voto e ver o que é que acontece. Agora, eu acho que Luís Montenegro está muito... ou seja, eu acho que se está a antecipar um resultado eleitoral que eu acho que não é 100% certo. O mais lógico seria que Montenegro reforçasse a sua maioria, que o Partido Socialista, enfim, se mantivesse mais ou menos como está, e a grande expectativa é que isto não é um bom momento para o Chega ir a eleições, e que o Chega poderia ter aqui uma diminuição de deputados muito forte. Ora, eu não acho que isso seja absolutamente certo, e acho que corremos o risco, para além de todos os problemas que novas eleições podem ter, corremos o risco disso não acontecer. E se isso não acontecer, de facto eu acho que temos instalado em Portugal uma mudança radical na política nacional. E eu acho que esse jogo é arriscado demais, é ao nível da roleta russa, nós vimos ontem uma manifestação em Lisboa, muito, é verdade, vieram autocarros de todos os lados, mas estas coisas têm um impacto, têm um impacto visual, entusiasmam um eleitorado que poderia estar a esmurecer nos últimos tempos. André Ventura é muito hábil a gerir o eleitorado que sabe que tem e que está suscetível de ser atraído para um partido como o Chega, e portanto esta jogada que todos acham que vai correr exatamente como todos prevêem neste momento que pode correr, eu acho que lhes pode correr mal. E portanto acho uma roleta russa muito perigosa, acho que Pedro Nuno Santos pode perder muito mais do que está a pensar, acho que Montenegro pode não ganhar tanto como está a imaginar, e acho que André Ventura pode acabar por sair vencedor. E eu não diria que numa altura como estas fosse uma jogada e um risco aconselhável de se correr e de o país todo correr. Depois, lá fora, só muito rapidamente também para não me estender muito, mas está a haver uma jogada ainda muito mais arriscada, que pode ter consequências ainda muito piores, porque estamos nas mãos de um André Ventura à frente dos destinos de Israel, e que está a preparar-se para entrar pelo Líbano adentro, para tentar conter um Hezbollah que não é o Hamas, e já vimos o que é que custou o confronto com o Hamas. Eu não alinho por aqueles que dizem que isto, enfim, que Israel está, ou que estas tentativas de Israel defenderem o seu território e a sua autonomia são completamente erradas, mas acho que estas operações nunca poderiam estar nas mãos de um homem como Benjamin Netanyahu, que mais do que o objetivo de preservar a independência de Israel e a segurança de Israel, o que tem na cabeça é prolongar um conflito numa panela de pressão que é o Médio Oriente, para se manter no poder, e acho que está toda a comunidade internacional a alinhar nisto, e com isto não digo que as coisas se devam fazer às claras, mas acho que nos bastidores era tempo dos Estados Unidos porem juízo na cabeça deste Primeiro-Ministro israelita, porque vamos abrir uma caixa de Pandora e não sabemos como é que ela acaba, e aquilo é um caleirão prestes a explodir, e portanto é mais uma roleta russa, muito mais perigosa para o mundo inteiro, mas que cá chegará também, pelo menos as suas consequências, e portanto eu vou aqui desalinhar nas cores e fazer de conta que sou, que tenho, como é que se diz, aquelas pessoas que não veem bem as cores, que confundei as cores, falhou-me agora, a daltónica, daltónica, daltónica. Sabes que as mulheres não podem ser daltónicas. Ah é? Não sabia, não sabia, mas olha, eu estou aqui a ser uma exceção, a abrir uma exceção, e portanto dou um sinal encarnado com nuvens pretas, porque acho que estamos a entrar em jogos muito perigosos, quer cá dentro, quer lá fora. O jogo do Orçamento do Estado e também este jogo jogado por Israel e particularmente por Benjamin Netanyahu, há alguns órgãos de informação adiantam que está iminente a incursão terrestre das forças israelitas em território libanês. Fica por aqui o Semáforo Político desta segunda-feira com a Raquel Apecicis e a Judite de França. Fica por aqui o Semáforo Político desta segunda-feira com a Raquel Apecicis e a Judite de França. Fica por aqui o Semáforo Político desta segunda-feira com a Raquel Apecicis e a Judite de França. Fica por aqui o Semáforo Político desta segunda-feira com a Raquel Apecicis e a Judite de França.